foto. Olhem comigo essa foto, estão vendo? Isso aconteceu minutos depois do fim do Sincerão. Naquele ao vivo, muita gente assiste pelo PPV ou pela Globoplay. Na verdade, eu vou trazer os convidados já e vocês também vão opinar, mas de uma maneira muito simplificada e editada, eu só quero trazer para vocês a minha sensação diante do festival de ofensas que o Davi sofreu pós-Sincerão. Lady Ellen e Yasmin lideraram ali um festival de palavrões, de baixaria, de ofensas, de agressividade, olha aquela palavrinha gostosinha que elas adoram apontar para o Davi, praticamente elas são PHD nisso. E diante dessa cena, quer você goste ou não do Davi, tá tudo certo, já falei isso milhões de vezes. Essa cena mostra exatamente o quanto ele estava coado, o quanto ele não tem aliados porque não tem. Matheus, foi com Deus, tá querido? Muito banana para esse jogo. Isabelle, mais uma vez, só se coloca no lugar dos outros, nunca no lugar do Davi. Aliás, essa é uma fala do Davi para ela depois no quarto. E pior, todas as ofensas, ele foi chamado de agressor, de nojento, de psicopata, de monstro. Sabe aquelas palavrinhas que em nenhum momento saíram da boca do Davi, em nenhum momento do jogo? Mas sim das plantas, da Yasmin, a jogadora inútil, essa mesmo, queridos, que eu assino embaixo, da Lady Ellen, que tem uma plantação ali juntamente com ela. O Davi em nenhum momento usou um palavrão, em nenhum momento foi agressivo. Ah, ele foi um pouco debochado, não. O controle mental desse menino é algo surreal. Surreal. Ele tem 21 anos de idade e diante desse ataque em massa, porque os covardes atacam em massa, os covardes atacam em bando, ele tem um equilíbrio emocional que eu não teria. Por mim, eu já tinha dado uma cabeçada, mas ele tem. E pior, pior, porque pós esse momento aqui, ó, que resume muito bem o quanto ele vem sendo atacado, ele teve que ouvir coisas como o da Isabelle, quando a Lady Ellen vai gritar na cara dele, a Isabelle fala, para, Davi, para, não provoca. A Giovana do Pezinho chora porque despertou gatilhos gatilhos nela. Ou seja, o pós esse momento, que esse momento, se você conseguir classificar, eu vou agradecer. Coloca ali uma palavrinha. O que esse momento significa para você? E o pós só fica pior. Bem, quer você goste ou não do Davi, se você não se incomoda com uma cena dessa, se para você está tudo certo, está tudo tranquilo, aí eu fico bem preocupada. Mas aí é você, né? Aí é você que se sente confortável. Isso não te gera um desconforto, uma ansiedade, talvez até uma tristeza, porque pelo menos foram sensações que eu, infelizmente, tive que administrar em mim ontem à noite. Não é gatilho, não, amor. Eu só não gosto de injustiça, não gosto de covardia e não gosto de atos desumanos. E aí não é sobre o Davi ou sobre qualquer um ali. É sobre o ser humano e um recorte de um reality que indiscutivelmente. Reflete a nossa sociedade. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora deixe trazer meus amores.